Música Como é que você está Bruna? Tudo bem, graças a Deus É um prazer novamente o canal Fogão de Minas estar aqui Igualmente E para a gente também ter mais um conhecimento um pouco dos seus queijos Que tem uma história também da família do Zé Izar Da sua avó e do seu avô Dá licença, tá? Toda, entra Bruna, eu perguntei para o Gustavo na outra gravação Você que ama flores ou o Gustavo que tem essa paixão por flores? Os dois Ele sempre transmuda para mim E você sabe o nome de algumas aqui ou não? Algumas sei Essa aqui é samabaiachorona, não é? Isso Gente, eu acho lindo essa samabaiachorona Qual outras que sabem o nome aqui? Ah, tem várias, né? Essa daqui é a orquídea sapatinha Uau, mostra para nós aqui, por favor Essa aqui? É, chama orquídea sapatinha Mas ela está sem flor Porque a gente secou, né? Uhum Mas temos várias também Agora essa na sua frente é bonita, hein? É Qual que é o nome dessa? Essa é a orquídea, mas eu não sei como que ela se chama o nome Olha, gente, que coisa mais linda Tem essa daqui também Que também é a orquídea Nossa, que branco bonito essa Gostei demais, viu? Tem mais alguma? Esse é o antulho, né? Qual que é o nome? Antulho Ah, eu vi lá na Tia Alzira Desse daqui, mas acho que é roxo É, tem dele de várias cores Lindo E esse negócio aí serve para quê? Esse negócio é história É mesmo? É Então um deixa para a outra gravação Outro dia Gente, ela está com uma receita de pão de queijo aqui Da Avó Nelita Isso E outra, detrás de você aqui Eu fico interessado É o quê? Uma queijeira? Isso Mostra para nós, por favor Maturador Gente É onde que eu coloco os queijos O Anelita, né? Para eles irem maturando Que lindos E esse queijo, você já está Entregando por vazio inteiro? Como é que é? Sim, nós já estamos Vendendo aí Gente, olha Vou deixar o número na descrição do vídeo, tá bom? Gente do céu Que coisa mais linda Obrigado por nos mostrar Olha Muito linda a sua casa Muito verde Olha o passarinho cantando o fim É O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui agora Fazer um pão de queijo, né? Receita da Avó Nelita Oi, Beixolina Boa tarde Tudo bem? Tudo bem Bem, graças a Deus Então nós vamos fazer aqui as receitas Aqui, gente Olha que lindos os queijos Mas antes de nós começar a receita, Bruna Fala um pouquinho para nós Sobre a conquista, né? Do É uma documentação Acho que é o selo sim Isso Conta para nós, por favor Ué, a gente não tinha, né? A gente vendia queijo somente por queijeiro Sim Aí a gente correu atrás, né? E o pessoal aí nos ajudou, a prefeitura, né? E agora, graças a Deus, temos o selo, né? Selo de extensão Então temos o sim Enviamos, né? Para todo o Brasil E agora tudo arrumadinho, graças a Deus Então pode mandar queijo para o Brasil inteiro Pode Mas para fora do Brasil não tem condição, não, né? A gente mandou a gente Porque eu pergunto assim E o que eu estou falando aqui é sério Já aconteceu de eu gravar pessoas que vendem queijo assim E digo Ah, mas se entrega para fora do Brasil não tem condição, né? Fica muito caro também, né? É, acaba ficando muito caro, né? Isso, gente E os queijos dela é um preço bom, viu? Não vou falar aqui, não vou falar Mas na descrição do vídeo vai estar o número E você vai entrar em contato E você vai ser E Zotão, quando você entrar em contato Vocês mandam mensagem, gente Vocês não atendem telefonema e nem áudio Só por mensagem, porque a vida dela é muito corrida, né? Isso E quantos queijos você está fazendo por dia, Bruno? Ah, na média de uns 10 Nossa, que bom, hein? Alguma queijaria, assim De loja que tem em São Paulo Qualquer outro dos estados Precisar de comprar o seu queijo para revender Você vende também? Sim Importante Em São Paulo tem muita loja De pessoas que trabalham só fabricando pão de queijo Gente, ó Você quer fabricar o melhor pão de queijo da sua cidade? Na sua lanchonete está aqui, ó Queijos da Avó Nelita Obrigado, tá, Bruna? De nada, eu que agradeço Vamos lá A Bruna vai fazer agora uma receita da Avó Nelita Um pão de queijo especial E queremos aprender o passo a passo, tá bom? O que nós temos aqui? Que é o polvilho Polvilho doce ou polvilho azedo, Bruna? Meia-meia Gente do céu! Um pouco de polvilho doce e um pouco de polvilho azedo E tem pessoas que só usam polvilho doce, né? Isso É porque eu uso meia-meia porque o polvilho doce Ele é bom para dar miolo no pão E polvilho azedo é bom para fazer crescer Gente, linda! Então os dois juntos dá mais tempo Vivendo e aprendendo, uai É Então, ao todo temos quanto aqui? Temos um quilo e meio Gente, um quilo e meio de polvilho doce e azedo Isso Então quer dizer metade de um, metade de outro Maravilha! E aqui de queijo? Duas colheres de sal Tem aqui Queijo Dez ovos Queijo é à vontade Isso, você colocou duas colheres de sal ali Queijo é à vontade? À vontade Mas aqui nós devemos ter mais ou menos o quê? Umas seiscentas? É, por aí Umas seiscentas Você pode colocar à vontade Queijo não passa, não Olha! E ovos? Dez ovos Depois a gente vai ver se faltar A gente coloca mais alguns Mas eu acho que esse aí vai dar sim E mais o quê? Queijo? Queijo Canastra! Olha gente, como que ela gosta de flor Você colocou aqui pra parecer a florzinha dela Ela é assim mesmo Alegre, sorridente E a escalda? O que você me fala? A escalda tem dois copos de leite Dois de água E um de manteiga Maravilha! Mas a manteiga que você usa o quê? É margarina ou manteiga mesmo? Manteiga mesmo Manteiga de perco Ah tá, eu estava entendendo gordura Me desculpa Gente, olha que lindo o fogão aqui É o Gustavo que fez, né? É Que lindo esse lugar Bom trabalho Agora vamos escaldar Ei, maravilha Você aprendeu a fazer pão de queijo com quem? Com a minha avó Com a minha mãe É, porque é da avó passar pra mãe Da mãe passar pros filhos, né? Elas faziam muito, né? Lá na minha tia Lá na minha mãe não tinha forno de lenha na época Na minha tia que tinha Aí que é lá Na casa da Da minha bisavó, né? Aí minha mãe ia pra lá fazer pão De queijo, biscoito, rosquinha E aí fazia pra semana toda Corredava nos tambores Que era muita gente Aí tinha que fazer pra semana toda Pão de queijo pra semana toda? Essa é nova pra mim, uai A gente picava ele no leite Quando ele ficava duro Uai, você não sabia dessa não, Bruno? Conta pra nós um pouco dessa história Aí queremos aprender um tiquinho A gente colocava o leite ferver E a hora que o leite estava fervendo A gente picava o pão Aí ele fica molinho dentro do leite Aí coloca uma canelinha Fica uma delícia Nossa, que legal É canastra mesmo Não tem jeito, hein? Criação canastreira Olha, e é certinho, né? A escalda pro... É, agora aqui já tá bom, ó Então tem pessoas que esperam esfriar a massa Você também, né? É, espera um pouquinho, né? Pra esfriar Porque assim, agora a gente vai ter que colocar a mão aqui Isso, mas Depois disso aí você coloca o quê? Os ovos? É, agora vai o queijo primeiro Eu consigo colocar o queijo E depois os ovos E olha, já gravei receita Que as pessoas colocam Os ovos primeiro Primeiro Eu não gosto de colocar os ovos primeiro Porque se a massa ainda estiver meio quente Os ovos podem cozinhar Aí eu gosto de colocar o queijo Dar uma mexida Porque aí Vai esfriando, né? Tem pessoas que fazem o pão de queijo, Bruna? E não fica tão crocante, né? Ele fica macio Depois ele murcha, né? Tem algum segredo? Tem Se você colocar muito leite nele Na hora de escaldar Ele não vai... Vai ficar crocante, não Ele vai murchar mesmo E também na hora de secar, né? Tirar do forno Tem que deixar secar mais Abaixar o fogo e deixar secar mais Um pouquinho E colocar menos leite Então O menos leite ajuda ele a ficar crocante? Isso Se você colocar muito leite Ele murcha E ele murcha Interessante Agora nós vamos colocar aí o... Queijo Tá quente esse trem não, né? Tá não, já tá Por que você me fala um pouquinho Da sua avó Anelita? Que é a esposa, né? Que hoje mora com Jesus A esposa do Zé Zá Isso A falar dela é... É uma alegria E ao mesmo tempo Eu sinto muita saudade, né? Porque eu era muito apegada com ela Tudo que eu precisava Conselho Tudo Era ela que me dava, né? Falar dela O jeitinho dela conversar era manso? Tudo Tudo pra ela tinha jeito Tudo Não tinha nada que você Conversava com ela Que não tinha jeito Tá transmitindo pra mim Esse sentimento, viu? De quebrantamento, né? Tudo pra ela tinha jeito Era assim, sabe? Mansa E humilde mesmo De coração Era Uma pessoa que assim Acho que é a pessoa Que até agora Mais me faz falta Marcou a sua vida Que delícia ouvir isso Agora são 10 ovos? Isso Ou você vai jogando De pouco a pouco? Não, esses 10 eu vou colocar já Já dá pra colocar Já é mesmo E a Vonellita sempre fazia pão de queijo, né? Sua mãe Sempre Toda semana Às vezes mais de uma vez na semana, né? Gente, a mãe da Bruna é a parecida Aquela também foi gravada no Globo Rural, viu? Isso Só faltou a Bruna, né? Tem um vídeo, né? Que ele fez com os netos depois Olha, isso eu não assisti não Tem Tem um vídeo dos netos Agora nós vamos botar a mão na massa Não, tem jeito Pão de queijo tem que ser assim mesmo Vamos lá Eu acho que pra mim, Bruno O mais importante É quando a gente faz o pão de queijo Ou qualquer receita E põe a mão Eu acho mais prazeroso E pra mim a receita fica mais gostosa Eu não sei você Eu também gosto Vamos ver o ponto dessa massa É, geralmente eu coloco assim Depois, se precisar Você acaba colocando mais um pouco de ovo Ou então mais uma aguinha Vai acabando de chegar a massa E o gostoso do pão de queijo Que toda vez que você faz É uma tradição que você lembra antiga Não tem como, né? Não É uma coisa que tipo assim Que leva ao passado É E serve pra tudo, né? Café da manhã Café da tarde Angelina tem hora que Ai, não quero almoçar Não, é um pão de queijo com carne Agora o pão de queijo com carne de lata Não tem pra ninguém Não, é muito bom Bom demais Até é doido Muito bom Derretido também Pão de queijo derretido? É, a gente coloca na misteira E coloca um pedaço bem grande de queijo no meio Ah, você brincou agora, hein? Aí o queijo derrete no meio Aí fica muito bom E a sua avó era assim Uma pessoa assim De igreja Era muito fiel assim A religião cristã, né? Ela andava A pessoa de Jesus, né? Ela andava uns Seis quilômetros, né? Pra ir no culto lá na igreja da Lavra Seis quilômetros pra pé E ela não perdia Ela falava que mais valia um minuto dentro da igreja Do que os outros tudo lá fora E voltava de noite sozinha? Sozinha Às vezes eu ia com ela Às vezes alguma das meninas, né? Nossa Mas tinha vezes dela ir sozinha Aí tá vendo? Ficou dura, né? Olha que massa bonita, gente Então vai mais ovos? Vai mais ovos Gente, já foi dez, tá? Gente, tá vendo aí Lá dando crise aí De riso? É porque Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha aqui, gente, ó Eu falei, gente, dá uma olhada aqui Espia Ela que deu crise de riso Agora não vale rir mais Não parece Vai lá, abençoada Agora vai colocar mais quantos ovos? Foi dez, né? Mais cinco Mais cinco São quinze ovos, então, tá, gente? Mudamos um pouquinho a receita Isso varia, né, Bruna? Uhum O que você me fala mais da sua avó? Ah, minha avó Só tem coisa boa, né? Pra contar dela Ela fazia muito quitanda, Bruna? Fazia Lá eram muitos filhos, né? Aí tinha que fazer muita quitanda Porque as meninas trabalhavam na roça, né? Então tinha que fazer quitanda Porque era muita gente, né? Senão não tinha esse negócio de ir na cidade pra comprar Igual hoje a gente vai Essa facilidade, né? É Antigamente era tudo Você só comia o que você fazia mesmo em casa Mas aí as meninas lá na minha mãe Juntava tudo lá na minha mãe Fazia polvilho Fazia farinha Você aprendeu também a fazer polvilho caseiro? A gente descascava mandioca até meia-noite Depois eu levantava 5 horas Eu fui lá pra pica lavar Nosso Deus Até meia-noite Meia-noite tinha que dormir Já acordava 5 horas da manhã Gente, vocês trabalham muito, hein? Mas eu pegava aqui um monte de caminhão de... De mandioca De mandioca Mas a mandioca tinha que vir alguma coisa com a qualidade? Como é que é? Tinha que ser mandioca qual? Não, geralmente quem tinha as moitas assim de mandioca Já sabia, né? É Já sabia que fazia polvilha e dava na meia, né? Uhum Ou na porcentagem Não me lembro direito Eu era menina Aí fazia aquele monte de polvilho, farinha E era tudo ralado na mão, né? Servia isso, hein? Nossa, muito Porque também a padaria era muito... Não tinha... Acho que nem existia padaria nessas épocas, né? Na roça Não Aliás, não tinha padaria Não Porque São Zé do Barreiro Até hoje, que se tem lá, tem uma pessoa que faz pão Mas padaria mesmo ainda não tem É, na Varje tem duas, né? Só também Então na época, quando você era mais adolescente, não existia? Só em São Roque Que tinha uma padaria E o que você me fala do Zé Izar? Catireiro? Ah Meu avô gosta, né? Ele fica catirando a semana inteira E até hoje ele catira, né? E hoje Pra lá e pra cá Não para não E o que você me fala? É uma pessoa do humor Assim, uma pessoa alto astral, alegre? Como que é? Ah, ele é Não tem tempo ruim com ele, não Se tiver uma vaca aqui Que eu quiser vender Chama ele Ele compra E vem correndo Compra, catira em outra coisa Se eu ir pra trás Eu tirei com ele Uns frangos numa máquina de solda Gente do céu Compre de tudo Até que Frango na máquina de solda Ele compre de tudo Ó, uma coisa que eu aprendi com a minha avó Que eu não esqueço Ela sempre falava com a gente assim, ó Pega um pouquinho da massa E bate no pulso Ó Se a massa pregar É porque a massa já tá no ponto Tá vendo, ó? Nossa, que interessante Eu olho sempre o ponto da massa Às vezes por aqui A sua massa tá linda Parabéns, viu? Obrigada Muito linda Agora é só a gente enrolar Agora nós vamos enrolar Isso Quantos pão de queijo, mais ou menos Você tem base que dá aí? Depende do tamanho, né? É, depende do tamanho que você enrolar ele Se você enrolar ele E no tamanho que eu enrolo ali Costuma dar uns 50 pão E o grau do forno? Eu deixo no alto E depois até ele crescer Então 150, 180? Na hora que ele cresce Aí eu abaixo pra ele acabar de chegar Por que você colocou vonelita No nome da sua queijaria? Porque ela é a minha inspiração Que lindo ouvir isso Coisa mais linda Gente, eu começo a falar mais da avó aqui E ela vai começar a chorar E o que você me fala do seu pai? O Tião A filha do Zezane A sua mãe Que é a parecida O que você me fala desse casal? Ah, eles é tudo pra mim Tudo que eu sei hoje Igual aprendi com eles Era difícil Quando a gente era menino Era muita dificuldade Mas assim Eles colocavam a gente pra trabalhar Mas foi assim Hoje eu agradeço Porque tudo que eu sei fazer Eu devo a eles Primeiramente a Deus E depois a eles Porque eles me ensinam tudo Interessante Sim Trabalhar Ser honesto Meu pai sempre falou Se deve um real Pra qualquer pessoa que seja Você paga Parabéns para o seu pai Honestidade é tudo A minha mãe também Sempre ensinou a gente A tudo A gente passava roupa No ferro de brasa Chegava na escola Também já fiz isso Passei roupa Também já fiz isso Ixi, muito Barrir de terreiro Ela fazia A gente fazia Até ficar bem limpinha Aquelas vassouras de mato Eu esqueci o nome do mato Buscava no mato Chamava bambuí A vassoura Fiz muito isso É, a gente pegava Buscava E varria Porque na época A gente não amarrava no pau Não, varria era Não, eu amarrava no pau Não, nós varria Era assim Envergado mesmo E se não tivesse bom Ela fazia varria de novo Era assim A criação antiga era assim Era Eu lembro também meu pai Quando nós ia deitar Às vezes nós estava cansada Porque ficava assim Na roça Pra lá e pra cá Buscava vaca, cavalo E ajudava em tudo Aí eu deitava Às vezes sem escovar os dentes Aí podia ser O horário que fosse Se ele fosse deitar Se a gente não tivesse Escovar os dentes Ele fazia levantar O tião? É Se não levantasse Tipo assim Da primeira vez que ele chamasse Já ia logo com a chinela Ah, mas tinha que levantar E escovar os dentes A gente achava ruim Porque já estava dormindo Mas hoje eu agradeço a ele Porque se ele não tivesse feito isso Às vezes nem dente eu tinha mais É verdade É, meu pai também Sempre pegou no meu pé Pra escovar os dentes É Antigamente os pais Pegavam muito no pé Dos filhos Olha, escova a dente Eu não adoro É, igual a gente Que já teve essa Essa Eu não sei como Que eu vou dizer Já teve assim Esse coisa Dos pais Pegando no pé da gente Pra poder fazer as coisas Entendo essa situação Muito bem Tipo assim Eles não tiveram Eles não tiveram Então Meu pai e minha mãe Não tiveram Aí eu acho que O que eles não tiveram Eles queriam que a gente tivesse Amadurecer, né? É Agora vai começar a enrolar Vamos ver o tamanho Que a Bruna enrola Olha que interessante Nossa, que praticidade, Bruna Olha que lindo, gente Olha pra você ver O que você Você untam a mão com o que? Com gordura de porco? Isso Pra não grudar, né? É, gente Eu falo gordura de porco Mas o natural aqui é manteiga, né? Manteiga É Gente, que habilidade é essa? Uai, Bruna Pela primeira vez Que você grava comigo aqui E também pro canal Do Chico, a abelha E tá falando muito bem, viu? Obrigada Nossa Então o todo aqui dá o que? Uns 50 pão de queijo? Isso, mais ou menos Uma base, mais ou menos Se eu enrolar eles maior Dá nessa base Agora se enrolar menor Dá mais Mas o tamanho ideal é esse aí, né? É, eu gosto de fazer desse tamanho Por que você gosta de fazer desse tamanho? A gente aprendeu a fazer assim, né? A minha mãe fazia assim Que forma linda Sempre que a gente ia fazer Lá na minha bisavó Ela ensinava a gente A encolar desse tamanho Aí a gente aprendeu a fazer assim Eu só faço Menor Quando assim Vai fazer o aniversário Dos meninos, né? Aí eu faço eles menorzinho Porque pra criança Às vezes é melhor Eu já ia achando Que você ia falar assim Faço desse tamanho Porque fica fácil pra cortar Colocar uma É, também Uma carne desfiada Também O queijo O pão de queijo maior, né? E engraçado Que o povo da Canastra Eu não sabia dessa Pão de queijo Com carne moída Ai, mas é bom É porque eu conheço Pão de queijo Com carne desfiada Você faz um molho É bom demais Então, você usa o tal Do corante Ou colorau Ou pábrica Aqui nas suas carnes moídas? Nada Engraçado Todo lugar que eu fui Que na região De Vargem Bonita São José do Barreiro O povo não usa Corante colorau Nas carnes moídas Eu não gosto De usar Não, não é você Isso é a região inteira Aqui no U Tem essa cultura Porque essas coisas Faz muito mal, né? Então, assim Eu não compro Mas a fábrica Ela vem da planta O colorau O urucum É Só que tipo assim Igual Muita gente usa No frango Pra ficar amarelinho, né? Eu já não gosto Eu gosto de dourar a cebola Com um pouquinho de açúcar Aí depois você joga o alho E joga o frango Ele fica douradinho Como se eu tivesse colocado O povo vai pedir Pra gravar essa receita, hein? Você cuida Você não me põe Ascada aqui, não Eu tô indo embora agora Quantos pão Cabe aqui? 3, 6, 9, 12 Em 180 graus Isso Oi, gente Oi E essa menina bonita aqui, hein, Bruna? Tem a Angelina Oi, Angelina Tudo bem? Nossa, você é linda Obrigada Gente, a Angelina Tá querendo abrir um canal no YouTube Aqui da roça Você vai deixar ela abrir um canal no YouTube, Bruna? Vai, vou, né? Tem vontade? Ela tem? Sim O que você tem vontade de gravar? A minha casinha Ah, ela tem uma casinha ali, gente As que você viu na introdução do vídeo Aquela casinha é sua? É Que interessante O que vocês estão vendo aqui, Bruna? Conta pra nós um pouquinho Do seu sítio Cara, eu tô olhando aqui se os peixes estão vindo Que peixe que tem aí? Tilápia Tem ferpa Mas vocês criam por hobby ou pra consumo também? Não, a gente cria pra consumo também Gente, que legal Mostra um pouquinho da sua roça aqui pra nós Nossa, muito lindo aqui, viu? Gostei demais desse lugar Vamos dar uma volta aqui E que limão é esse aqui? Esse aqui é o tai chi Esse limão é... Olha aqui, gente Que eu mostrei pra vocês na introdução do vídeo Qual que é o nome dessa planta aqui, você sabe? Não sei como essa planta chama Linda, né? Tem dela dessa cor e aquela dali é rosa Só que ela não tá de flor agora Quanto os pão de queijo acham A gente vai fazer um tour aqui pelo seu sítio Certinho Vamos conhecer a queijaria ali Vamos Que abóbora é essa aqui, hein? Essa abóbora é aquela... Eu não sei como que é o nome dela Ela dá tipo uma cabacinha E eu tenho da abóbora menina ali também Essa menina é bem falada mesmo É, o pessoal gosta muito da abóbora menina Nossa, que tanto de tomate Ah, depois eu vou comer um tiquinho, pode? Pode Queijaria da vonilita Não vou entrar, tá, Bruno? Porque eu tô vindo à rua agora Gente, olha o tanto de queijo Puxando o zoom pra vocês verem Meu Deus do céu Que coisa linda Nossa, Bruna Uma pena que eu não posso entrar Dê uma olhada, gente Tudo bem higienizadinho Olha, que lindo Tela Ó, Bruna Que lindo os seus queijos, viu? Obrigada E pra lá Ah, tem mais um lago ali, né? É, pra lá tem mais poço lá Aqui é a entrada do leite, né? Hum A gente coloca o leite por aqui Fica tapado Olha, tudo bem higienizadinho, gente Olha, até papel toalha aqui tem Sim Papel toalha, tem que ter gente Ali atrás fica o colorador A água tem que ser colorada Nossa E a Angelina é pegada em você? Ela é Ela gosta de bicho, né? Ela fica andando comigo o dia todo Você gosta de bicho, Angelina? E qual o tipo de bicho que você gosta? É Vaca, cachorro, gato Dizendo, papainho É roceira mesmo, né? Ela é Gente, ela quer abrir um canal Quer que eu ajude ela E vou ajudar ela A partir do mês que vem eu tô aqui de volta Quer ser veterinária, Sérgio? É mesmo? É Tá cuidando dos bichinhos Do jeito que você aprendeu com a Avonelita Com a sua mãe Vai passar pra ela também? Vou Com certeza Tem que aprender também, né? Do mesmo jeito que eu O vento tá muito forte aqui Aprendi, tá Então, ali você cria peixes também E esses dois aqui Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá Nossa, mas que água branquinha é essa? É, a gente tem essa água E tem a do poço artesiano, né? Que a gente usa pra consumo A gente usa do poço artesiano Você nunca pensou em montar uma pousada aqui? Tem alguma ideia? Ah, já pensei Mas ainda não deu Não, né? É por causa do Gente, dê uma olhada nessa vista Olha tudo isso Que lugar gostoso Que lugar de paz Olha como que os animais ficam Que tranquilidade Aquela lá é a égoinha bela A égua da Angelina Ah, é? Gente do céu Angelina, quando você começar a gravar Fica aqui pertinho da mãe Pro microfone que pega a sua voz Quando você começar a gravar O que você quer gravar No seu canal No seu canal O seu dia a dia na roça Você ajudando a sua mãe Ensinar as crianças a dar cavalo Vem cá Ela vai lá no curral Tira leite de uma vaca É? Que linda Sempre ela aparece lá com um copo de toddy Pra tomar leite Olha só, gente Quase todo dia Sagrado E as galinhas da Angola Voltando pra lá já Porque eu sei que tem seus pão de queijo A gente tá só conhecendo um pouquinho do seu ambiente aqui Obrigado, tá? De nada Eu que agradeço E essas galinhas da Angola aqui? Ah, essas galinhas da Angola tá aí Só que Elas são bem custosas, né? Mas é muito bom Porque come tudo enquanto é bicho, né? Então, eu fiquei sabendo que galinha da Angola também Ela mata cobra, né? Come escorpião Aranha Tudo enquanto é coisa, né? Aí a gente tem que tolerar elas Mas elas fazem um escândalo danado Tem noite Pruna, isso é pé de jabuticaba? Sim Nosso Deus do céu O tamanho desse pé Temos quatro pés E é daquela jabuticaba grande E é docinha Bom pra fazer? Licor Licor Mas achei que você ia falar Gelé é boa também? Gelé eu nunca fiz Não? Não Mas você tem costume de fazer gelé na sua casa? Não Não, né? Não tem Seu negócio mesmo é o quê? Pão de queijo, bolo É E mais o quê? É queijo, pudim, né? Gente A Bruna Ela vai gravar com nós aqui Uma receita de pudim de? Queijo De queijo Nunca comi na minha vida Ninguém nunca falou pra mim sobre isso Isso é muito bom Agora uma das coisas que eu gostei demais aqui, Bruna É que você Coloca muito Sua casa é muito florida Isso Isso traz sim Uma sensação de paz nesse lugar Eu amo ficar no meio da natureza Eu amo planto Amo flor Tudo Eu posso ver uma plantinha Que eu tô pegando um galinho lá E plantando E o Gustavo brinca comigo Que tudo que eu planto Pega Uai, então começa a tacar pé de mexerica aqui Eu acho que é A gente tem lá no fundo umas Eu acho que é tipo assim É o carinho, né? As plantas conhecem o amor O carinho Que a gente tem por elas Então eu gosto demais Parabéns pra você Agora a coisa que mais Olha gente Olha a vista que ela tem Dê uma olhada A vista que ela tem da casa dela Olha que coisa mais linda que é aqui Olha a paz que você tem nesse lugar Você conhece isso aqui, Sérgio? Qual? Ah, essa daqui Você conhece? Não Ah, essa daqui Achei que era aqui, né? É essa daqui É essa aqui Eu comi, sabe aonde? Obrigado Tinha até me mostrado Na outra vez que eu vim aqui te gravar Eu não tinha visto isso aqui Ananás? Isso Eu comi lá em Itamogi Quando eu tava com o Ângelo Português lá gravando Isso, é muito bom Gravando o Tonzinho E ele me deu Eu achei ela mais gostosa do que o abacaxi Isso E também ele é remédio, né? Explica pra nós, por favor Como assim? Remédio? Pra quê? A gente usa muito pra quem tem pedra nos rins É muito bom A gente deixa de, assim A casca é ele, né? Além de você usar a fruta Chupar a fruta Você pode deixar a casca também de molho E tomar aquela água Uai, que interessante Ele é uma beleza Espire todas as pedras Nossa, gente Vocês estão aprendendo Não sei se alguém sabe Se alguém souber Escreve no comentário aí Eu não sabia dessa E como que se pega a muda disso aqui? Você sabe? É, você tira uma mudinha e você planta Mas assim Essa daqui a gente conseguiu no mato Porque isso dá muito É em Chapadão, né? No mato Ah, sim Lá no Chapadão Lá no Chapadão Que o meu pai aluga lá Lá dá muito Sabe? Aí a gente trouxe E outra Isso aqui é bom plantar mais assim, gente Eu vi lá no tonzinho Numa cerca assim Serve também como proteção, né? Isso, proteção Mas essa tá bem vermelhinha O do tonzinho lá é amarelo É porque esse aí Ele tá soltando Começando a soltar agora Ele fica amarelinho É amarelinho mesmo E ela tem que descascar bem, né Bruna? Tem Mas pensa num abacaxi gostoso É muito gostoso E agora eu quero ver Na medida que ele for dando muda Tá vendo? Isso aqui é uma muda, ó Bem esquioso Isso aí? É, ó Você arranca aqui, ó Você tá falando só essa galhinha aí? É, não Essa parte toda ali, tá vendo? Que ela tem uma parte aqui, ó Ela tem uma parte aqui, ó Que você arranca ela, ó Aí você puxa E ela vai sair inteira Essa partezinha aqui Aí você planta Vai plantando E ela pega Com muita facilidade Pega que nem bordo, né? Pega É muito bom pegar Agora aqui na canastra Que o que mais tem É quaresma, né? É Gente, isso aqui tem demais da conta Olha Eu quase que não É, foi difícil fazer essa quaresmeira Pegar aqui Por quê? Explica pra nós Porque ela gosta muito de lugar úmido, né? Uai Mas tem lugares aí na canastra Que a gente anda E não é tão úmido Esse trem tá dando flor pra lá e pra cá, uai Aquela lá que tá perto do poço Você viu? Sim Ela fica de flor direto Essa aqui é rara Ela dá flor Ah, então esse É porque aquela lá Tá perto da água Esse é o segredo É Mostra aqui um pouquinho Vamos mostrar lá da entrada da casa dela Rapidinho Como que é lá, gente, ó Nossa, Bruna A visão aqui da sua casa é muito bom, hein? É Gente do céu É bem bonito, né? E quanto pão de queijo tá assando lá, gente? É Fala nisso, Augustava Onde que tá? Eita Tá longe demais, uai? A minha honesta tá lá do outro lado Tá Mostrando um pouquinho pra vocês De onde que a Bruna mora Aí o pessoal fala assim Ah, mas o queijo canastra É diferenciado Lógico, hein? Olha as planícies Olha, gostei dessas placas bonitas Você mesmo que fez, Bruna? Não Eu ganhei de uma amiga Aí ela tinha Acho que mandado fazer Aí ela falou assim Que não ia colocar E ela falou assim Se quiser te dou ela Falei, eu quero Ué, claro Aí eu coloquei E olha que já Já fez efeito Que bom, hein? O pessoal passa Vê a placa E já para aqui em casa Gente, vocês dão valor Isso aqui, ó Jatobá? Vocês comem isso aqui? Olha, gente Jatobá Olha Aqui tá carregado De jatobá no chão Olha Olha o tanto De jatobá aqui, ó A gente quando era criança A gente batia no leite Pra comer Nossa, outra receita nova Meu Deus do céu Dessa eu não sabia A gente não tinha, né? Eu tinha muita coisa Pra comer Quando era criança Não tinha essas coisas Que as crianças de hoje em dia tem Bolacha Salgadinha Essas coisas Então a gente inventava Eu andava longe A cavalo Pra buscar jatobá Pra minha mãe bater Bater assim Colocava no leite Batia com aquele negócio De maçã e feijão Porque não tinha liquidificador Lembro disso Eu esqueci o nome daquilo Você acredita, gente? Porque não tinha liquidificador Não tinha energia Gente, vocês lembram a gente Aí nos comentários Esqueci o nome daquele negócio Que roda Que é para ser uma lata Isso A gente fazia assim Para ser uma estrela De lata embaixo Era tudo quanto era coisa Mamão Com banana E leite A gente batia Liquidificador do tempo antigo É, pra fazer batida Que a gente falava E era assim E acho que ficava Até mais gostoso Que o liquidificador de hoje E ele nos acompanhando aqui Ah, cebolinha E essas plantações de mandioca aí De que raça que é isso aí? Ah, acho que tem de duas Essa daqui é mais grossa Eu não sei não Mas é mais fininha O Gustavo falou Que é a saracura Não, nunca ouvi falar É porque aqui não é muito bom Para mandioca E ele fica tentando Planta de uma Planta da outra Para ver se vai funcionar Mas dando para o garfo Já está bom É claro Mas tem mandioca demais E mais pé de banana Essa é a maçã Banana maçã Nossa Banana maçã Eu amo essa banana É gostosa É bom para fazer receitas Como bolo Essa é a? É a três esquinas Daquela que a gente viu Ah, sim É isso aí Fizemos um tour aqui Pelo sítio dela Mamão também Aqui no Falta Tem bastante Ele tem um monte de maduro Lá do lado de dentro da horta Vou levar até um Para me tomar o café da manhã Se você permitir, claro Lógico É um prazer Vamos lá então No pão de queijo Bora lá Gente, a Bruna está muito feliz E alegre, né Bruna? Ai, ai Não errou a receita, né? Não Mas a Bruna é quitandeira De mão cheia, gente Olha Vou mostrar para vocês aqui Mais de pertinho Olha E outra Não murcha, né? Não Você viu que ele ficou com o miolo E cresceu? Uhum Ô Bruna, você quer falar para o povo? Já comi uns quantos? Ah Cinco, né? Com esse, né? Cinco com esse, gente Bruna, obrigado pelo carinho Tá? Eu que agradeço Que Deus continue te abençoando Amém A todos nós Sua roça é linda, viu? Obrigada Um abraço, gente Até o próximo vídeo Se o nosso Deus permitir Amém 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 Obrigado.